Vai de corações ao alto E faz-se alegre a saudade ao toque da alvorada Ao toque da fé Maria Lá vai Lisboa com a saia e a cor do mar Cada barro é um raio que com ela vai casar Lá vai Lisboa com seu arquinho e balão Com cantilhinhas na boca e amor no coração Lá vai Lisboa com seu arquinho e balão Com cantilhinhas na boca e amor no coração Bairro novo, bairro velho, gente boa Em casa não há quem vir-te Vem na marcha todo o povo de Lisboa Da graça a campo dourito Olha o castelo velhinho que é crua Desta Lisboa sem mar Abra um rapaz os caminhos que passa A velha Lisboa que vai ao fama passar Lá vai Lisboa com a saia e a cor do mar Cada barro é um raio que com ela vai casar Lá vai Lisboa com seu arquinho e balão Com cantilhinhas na boca e amor no coração Lá vai Lisboa com seu arquinho e balão Com cantilhinhas na boca e amor no coração Lisboa com seu arquinho e amor no coração Lisboa com seu arquinho e amor no coração Sereia pequenina que Deus guarda ao pé do mar Lisboa vem para a rua que o Santo António é teu São Pedro deu-te a lua e o mundo escureceu Comprei-te um manjerico e trago-te um balão Em casa que eu não fico, ó meu rico, São João Lisboa com seu arquinho e amor no coração Lisboa, gaiota, de chanela no pé Lisboa, ladina, que linda que ela é Lisboa, travessa, que baila-se a cantar Sereia pequenina que Deus guarda ao pé do mar Lisboa faz surgir, ai, que milagre aquele Cantigas a florir num cravo de papel Nos arcos enfeitados, pois darão as estrelas E a anjos debruçados nos telhados das vieras Lisboa, gaiota, de chanela no par Lisboa, travessa, que linda que ela é Lisboa, ladina, que bailas a cantar Estrella pequenina que te esguarda a pé do mar Lisboa, gaiota, de chanela no par Lisboa, travessa, que linda que ela é Lisboa, ladina, que bailas a cantar Estrella pequenina que te esguarda a pé do mar